O grupo tá chegando aí. Vamos, menino. Bora. Os caras estão ali já. Vamos lá? Deixa eu só. Futuro. Fui. Cê reparou que eu me arrumei? Tô bonitinho. Já vesti não sei o quê e botei meu cabelinho de frente. Tô bonitinho de lado, tô bonitinho. Já não posso esperar que de noite eu vou ganhar. Aquele pé. 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 Me diz o que cê faz pra ficar bem O Alfredino tá lotado, já não cabe mais ninguém Tá o pai, o filho, o santo também Meu verdão foi rebaixado, mas tá tudo bem Não pode parar, se melhorar pode piorar E como diz aquele velho ditado Vira o bíblio de sapato no subano se sentindo bem Vira o bíblio de sapato no subano Vira o bíblio de sapato no subano Vira o bíblio de sapato no subano